Agora a gente começa com ele, claro, que também foi tomar um sol. Também aproveitou um pouco o feriado, na verdade. Doutor Roberto Navarro, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Dorei a cor do verão. Você e a Malu, estão assim, ó. Vamos passear um pouquinho, né, Carol? Com certeza, a gente trabalha. Dá uma esparecida. Tem que dar uma passeadinha. Foram lá para o Nordeste, curtiram aí o sol. Eu pego cor fácil, a Malu leva mais um tempinho, ela fica muito brava. Ela fica brava, ela fica lá lagartixando, né, Malu? Deixa eu ver sua cor, deixa eu ver sua cor. Eu pego uma cor rápida, morena, já sou morena. Ótima, cor do verão, uma cor saudável, né? É verdade, é verdade. Com protetor solar. Sempre. Não é verdade? Sem dúvida. Mas dá para pegar uma corzinha. Doutor Roberto, seja sempre bem-vindo. Obrigado. E a gente vai para uma aula, porque esse assunto é um assunto importante. A gente sabe que hoje os números crescem cada vez mais. Sem dúvida, sem dúvida. Dos pacientes, das pessoas que são diagnosticadas com o colesterol ruim, muito alto. Sem dúvida, é a maior causa ainda, Carol, de morte no Brasil, são as doenças cardiovasculares. Aliás, aonde o aumento do colesterol é um fator predisponente, sem sombra de dúvida. Então, esse tema, acho que hoje vai ser bem bacana, né? E a gente consegue evitar muitas vezes. Sem dúvida. Não é que, de falar, é problemas do coração ou algum outro tipo de doença, que a gente fala, poxa, essa a gente não consegue evitar. Não, o colesterol, por exemplo, de nós, né? É altamente diagnosticado o seu excesso, tratado. E vamos falar de como a alimentação influencia nisso, né? Primeiro, explicar para que serve o colesterol, né, Carol? Vamos rodar o vídeo? Vamos lá. Vamos lá para o nosso vídeo. Doutor Roberto, fique à vontade para pará-lo quando quiser. Vamos lá. Isso aqui, para um pouquinho aí. Então, o colesterol é uma moléculazinha, tá? Que é produzida dentro do próprio corpo e uma parte nós ingerimos. Continua o vídeo. Vamos lá. Tá, vamos lá. E quais seriam os objetivos do colesterol dentro do corpo humano, tá? Vamos lá. Pode continuar. Isso. Para aqui. Vamos lá, Carol. O colesterol, ele tem que existir. É uma molécula importante porque ele cumpre funções, né? Então, aqui tem pelo menos três funções do colesterol dentro do nosso próprio corpo. Por isso que nós o produzimos dentro do fígado. Uma parte do colesterol vai formar as células do corpo. Todas as células do corpo, todas, sem exceção, precisam do colesterol para formar a sua membrana. Então, sem colesterol a gente nem sobreviveria, né? Perfeito. Também ele entra na formação dos hormônios. Todos os hormônios chamados esteróis, testosterona, progesterona, estrogênio, são dependentes do colesterol para serem produzidos. E a vitamina D também. Por isso que também existem alguns autores de estudos que apontam que o colesterol também não deve ser muito baixo. A gente fica preocupado com colesterol alto, sempre alto, mas muito baixo também falta matéria-prima para cumprir funções. Inclusive para a vitamina D, como você diz. Inclusive para a vitamina D. Tanto que não se recomenda o colesterol total ficar abaixo de 140. Certo. Quando está muito abaixo disso, tem que ver se está atrapalhando alguma função, tá? E o colesterol também entra na formação da bile. A bile é um suco digestivo que é produzido no fígado, né? Fica lá guardadinho na vesícula biliar. Quando a gente se alimenta, que chega o alimento lá no intestino, a bile vai até o intestino para ajudar na digestão da gordura que você comeu. Então, esse colesterol que faz parte do ácido biliar que está na bile, ele volta para dentro do corpo. O organismo reabsorve lá no intestino. Para justamente voltar para o fígado para formar uma nova bile. Chama círculo enterohepático do intestino para o fígado, do fígado para o intestino. E aí nós vamos entrar com alguns medicamentos e onde as fibras entram é nesse momento. Entendi. Então aqui devemos ter o colesterol em níveis adequados. Então vamos lá, agora pode rodar. E agora, como é que esse colesterol, o que está dentro do corpo, uma parte vai ser produzida no fígado, tá? E no fígado ele vai cumprir algumas funções, como a gente já referiu. Está aqui, o fígado produz o colesterol. E uma parte é absorvida pelo intestino, pelos alimentos que a gente consome. Então eu diria que 50% do colesterol, para que? Metade do colesterol que está dentro do nosso corpo foi uma produção do fígado. E uma metade é o que a gente absorve pelos alimentos. É uma parte que já vem pronto e esse pronto vem da onde? Da gordura animal, tá? Não existe colesterol... Em gordura vegetal. É a gordura saturada. Na gordura vegetal não existe a gordura saturada. É de origem animal. Carnes, aves, peixes, leite, derivados e os ovos. A única exceção, Carol, dois óleos vegetais que têm gordura saturada. Ah, quais são? O óleo de coco e o óleo de dendê. Então tem que tomar cuidado para quem está... Eles também oferecem... Um pouco da gordura saturada. Então quem tem colesterol alto não pode ficar abusando, ainda mais no óleo de coco, que agora todo mundo quer ingerir, né? Para poder perder peso. Então tomar cuidado porque ele pode elevar o colesterol. É uma exceção, o óleo de coco e o óleo de dendê. Então a soma da produção do fígado com que a gente absorve dos alimentos é o que vai dar o colesterol total do nosso corpo. E tem pessoas que vão ter problemas na produção, tem pessoas que passam a produzir o teu próprio fígado uma quantidade excessiva. São casos onde não é alimentação a culpada. Entendi. Esses casos que têm uma tendência genética de quem tem isso, muitas vezes só cortar o colesterol dos alimentos não funciona. Não é suficiente. Aí entram tratamentos específicos, nós vamos falar um pouquinho deles lá na frente, tá? E o restante que a gente pode influenciar é o que a gente come. Agora vamos lá. Pode continuar o vídeo que nós vamos falar um pouquinho da gordura. Então parte do colesterol do nosso sangue, ele pode subir por uma influência direta dos alimentos que a gente consome. Então óbvio que a gente tem que ter uma... Aqui pode parar um pouquinho que a gordura saturada, aqui tá o grande hamburgão. Mas óbvio que a gordura saturada, ela tem que ser absorvida, tá? E depois ela vai... Pode continuar, pode rodar. Pra ela ser transportada, Carol, aqui eu vou pedir pra parar um pouquinho, quer ver? Mais um pouquinho, pode rodar. Ah, então o hambúrguer foi pra caixinha e essa caixinha virou colesterol. Pra que essa gordura, quando é absorvido o colesterol lá no nosso intestino, ele tem que ser transportado por fígado. E do fígado ele vai cumprir funções, o fígado vai redistribuir pra cumprir algumas funções, virar hormônio, as células, então ele vai cumprir funções. Só que ele não é transportado solto no sangue. O transporte do colesterol dentro do corpo humano tem que ser por carona com uma substância chamada lipoproteínas. que aqui eu quis dizer que seriam caixinhas que vão empacotar esse colesterol e vão transportar pelo sangue. Certo. Uma dessas caixinhas a gente chama de colesterol LDL, que a gente chama de ruim, nós vamos entender por que que ele é ruim, tá? E outra parte vai por uma lipoproteína chamada HDL, que é uma caixinha mais do bem, Então, não é o colesterol em si que é LDL ou HDL, é o que transporta o colesterol que é HDL e LDL. Isso, olha que noção. Viu como é que é interessante? Então, não é a molécula de colesterol que é o problema? A molécula de colesterol é uma molécula, é um ácido graxo, tá ali, tá? Ela vai cumprir funções. Ela é transportada. É quem carrega. Porque dentro dessa caixinha é que pode ser transportar muito colesterol ou uma quantidade menor. E de onde vem esta caixinha, doutor? Ela é produzida no fígado. Também. Também. Ela é produzida no fígado, circula com a indeciculatória, também é produzida um pouquinho, é mais no fígado, tá? Ela vai lá captar, vai receber o colesterol que vem da alimentação, encaixotar e transportar. Continua o vídeo. Agora nós vamos entender o porquê do colesterol ruim, tá? Por que que é considerado ruim o tal do LDL. O mau colesterol LDL, ele sai do fígado com essas caixinhas e começa a ir pro sangue, tá? E por que que a gente chama de mau colesterol? Se ele subir muito, se ele começar a subir demais, ele tem a capacidade de começar a entupir os vasos sanguíneos, o colesterol ruim. Essa caixinha é chamada LDL. Quando chegar aqui, ó, quero que, daqui a pouco eu quero que pare. Para aqui, tá? O excesso dessa caixinha chamada LDL no sangue é capaz de começar a parar na parede dos vasos sanguíneos, tá? Ele tem essa capacidade. O que o HDL, que é o bom colesterol, não faz. Então, essa, a gente chama isso de poder aterogênico. O que que é a aterosclerose? É a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos, Carol. Entendi. É como se essa caixinha fosse cheia de colinha do lado de fora e ela vai grudando. E ela pode chegar num vaso sanguíneo, por exemplo, do coração, do cérebro e começar a grudar, tá? E ela é uma célula de gordura também, essa caixinha. É uma célula de gordura, sim. É tudo gordura, tanto a caixinha quanto o colesterol. Exatamente. Só que para o colesterol ruim começar, depois que cola, para depois começar a formar uma placa e entupir, ele tem que se oxidar. Então, aqui entra uma defesa que a gente pode ter. Se nós tivermos uma alimentação rica em antioxidantes, a gente evita a oxidação do colesterol ruim, que vai culminar no entupimento total do vaso sanguíneo. Então, quais são os antioxidantes mais importantes? Selênio, presente nas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. Vitamina C, frutas cítricas, acerola, kiwi. Vitamina E, óleos vegetais benéficos. Certo. O azeite, o abacate. E os flavonoides, que são excelentes antioxidantes, presente no chá verde, presente nas cores mais vivas, no alimento, na cenoura. Então, se você tiver uma alimentação mais rica, você protege seus vasos sanguíneos da oxidação. Mesmo que eles até vão grudar. Eles vão, pode até começar a grudar, mas se não oxidar, então uma dieta rica em antioxidantes é altamente protetora. Entendi. Roda para a gente ver o bom colesterol agora. Por que ele é considerado bom, tá? O bom colesterol, que está nessa caixinha do bem, tá? O que ele faz? Ele é um grande lixeiro, Carol. Ele vem pegar o colesterol ruim, que está querendo grudar no vaso sanguíneo e começa a trazer de volta para o fígado. Para aqui, tá? Então, o colesterol bom, ele vai até o vaso sanguíneo e começa a retirar o colesterol ruim que está tentando grudar. Eu chamaria de lixeiro. Tá. Ele faz o caminho inverso. O LDL, que é o ruim, vai até os vasos e começa a grudar. E ele? E o HDL traz de volta e fala, vamos voltar para o fígado para você cumprir outras funções, virar hormônio e não ficar aqui paradinho nesse vaso sanguíneo. Então, ele é bom para o coração, com bom colesterol e protege os vasos sanguíneos. Então, quanto mais colesterol bom, mais lixeiros terão. Pode rodar e terminar esse videozinho e depois a gente continua lá na bancada. Vamos lá. Esse equilíbrio é o mais importante, Carol. Se a gente tiver o equilíbrio dos dois, tá? E se parar aqui, ó, para aqui, tá? Se o bom colesterol é alto, ele é protetor. Ele é alto como quando ele fica acima, se for dosar no sangue, acima de 50mg por decilitro em mulher e acima de 40mg no homem. Sabe o que mais ajuda a subir bom colesterol? Atividade física. Então, por que, doutor Roberto? Porque atividade física... Produz mais caixinha boa? Produz mais caixinha boa, Carol. Matou a charada. Eu gostei disso. Essas caixinhas boas são produzidas em maior proporção na atividade física e começam a proteger mais o organismo. Então, quem faz atividade física tem, geralmente, um bom colesterol maior. Olha, existem casos genéticos onde o bom colesterol é produzido baixo por um problema do fígado, não é por falta de atividade física, tá? Entendi. E o colesterol ruim, que é o LDL, que deve ficar mais controladinho aqui, mais baixo nessa balança, o ideal é que não passe de 200, o total, tá? Mas o LDL, vamos falar dele especificamente, para quem já é um infartado, já teve problemas, os cardiologistas recomendam abaixo de 70 no teu sangue. Se eu só tenho um risco, não sou infartado, mas meu pai morreu jovem do coração, eu sou tabagista, sou sedentário, eu tenho que ficar no máximo em 100, tá? Até 100. O desejável, para quem não tem fator de risco ativo, não é tabagista, não está obeso, não é diabético, até 130, dá para chegar lá. Perfeito. Essas são as recomendações do colesterol. E aí, o colesterol total, a soma... É a soma. É a soma do bom com o ruim e uma intermediária, mas o colesterol total é uma referência, muitas vezes, isoladamente injusta, porque você pode ter o bom alto, influenciando no total ser alto. Verdade, então tem que olhar separadamente. Isso, o colesterol total é uma triagem, né? Se você pede o total, está alto, aí tem médico que já pede a fração para poder fazer esse estudo mais detalhado, né? Porque senão acaba confundindo um pouquinho. Dá para entender tudo, né? É tão bom. Que aula. Vamos colocar perguntinha, então, porque estão chegando várias perguntinhas no Insta. Vamos lá. Vamos ver de quem que é. Olha, é da Amanda. Amanda, um beijo para você. O colesterol tem relação com a alta taxa de ferro no sangue? Segura, doutor Roberto. Olha, mas as perguntas que chegam aqui são sempre muito boas mesmo. Não tinha pensado nisso. Segura. Vamos falar um pouquinho disso. Eu acho legal a gente retomar o assunto da atividade física. De repente, se tem exercícios que podem influenciar ainda mais. E depois eu encontro o doutor Roberto lá na nossa mesa, lá na cozinha. Tem um monte de opção de alimentação, que é claro, a gente fala do problema e agora a gente vai falar, né, do tratamento. Volto já para a gente, Roberto. Voltamos. Deixamos uma perguntinha da Amanda. Vamos lá, Amanda. Ela perguntou dessa relação do ferro. Como é que é? Tem relação? Não tem relação? Na verdade, com o ferro especificamente, não. O colesterol em si não vai alterar os níveis de ferro dentro do organismo. É que tem pessoas que têm uma alteração do ferro. Ele pode ficar alto no sangue, tem umas doenças, hemocromatose. Ou quando você ingere alimentos muito ricos em ferro, muita carne vermelha. O ferro em excesso, ele é um pro-oxidante. Como o ferro oxida na natureza, ele oxida também dentro do corpo. Desde o corpo. E aquele passo de oxidação nos vasos sanguíneos. Então, eu diria que ferro alto pode aumentar a oxidação dos vasos sanguíneos. E predispôr uma complicação do colesterol. Então, a pergunta faz todo sentido. Faz, faz, sem sombra de dúvida. Antes da gente colocar a próxima pergunta, vamos pra nossa mesa. Então, vamos lá, Carol. O que eu pensei aqui? Primeiro, mostrar pra quem tá em casa, as maiores fontes de colesterol. Que seriam os que são derivados da gordura animal. Tá. Então, aqui seriam as carnes. Eu trouxe aqui, né? Pra quem tá olhando, a gordura saturada é aquela que a gente consegue visualizar. Ela é mais sólida, né? Ela é mais amarelinha. É aquilo que a gente vê mais amarelo na carne. É o que tá aparente, né? É o que tá mais aparente. Então, as carnes, as aves também, a carne de porco também. Mas nas aves, toma cuidado com a pele. A pele da ave é, principalmente do frango, é muito rica em colesterol. Então, tem que tomar cuidado. Os embutidos, salame, mortadela, presunto. Eu trouxe aqui um bacon, trouxe a linguiça. O salame, viu? Vai, salame. É o salame. Segura o salame. Tá, aqui tem que tomar cuidado. E também a gordura do leite e seus derivados, a manteiga, os queijos mais amarelos, né? O iogurte, embora não é tão rico em colesterol, mas tem, tá? Não pode se abusar, não. Quem tá com colesterol alto tem que trocar pelas versões desnatadas do leite. O iogurte desnatado, um queijo branco, né? E trouxe o ovo, que também sempre foi um grande vilão, mas que agora a ciência deu uma inocentada, né? Porque embora seja a fonte de colesterol, a gema do ovo, e uma quantidade até que não é baixa, não é tudo absorvido, é só absorvido uma parte. E ele parece que não tem um poder tão aterogênico, que é aquela capacidade de grudar no vaso sanguíneo. Ah, é? Então, essa capacidade de aterogênese do colesterol do ovo parece que realmente inocentou. Então, quem tá com colesterol alto, até um ovo por dia não seria problema, não. Que bacana, e que gostoso, que ovo é bom, é que deixa que não seja frita. Deixa que não seja frita. Que gostoso. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Tem uma perguntinha que a gente vai colocar no Insta, mas me veio na cabeça. Porque quando a gente fala de carne vermelha, a gente sabe que hoje o brasileiro consome muita carne vermelha. Já fizemos aqui a brincadeira, até a proposta da segunda sem carne, pra ter um dia na semana que a gente não coma aí a carne vermelha. Doutor Roberto, quais são as carnes, então, que a gente... Porque todas elas vão ter o colesterol, porque todas são de origem animal. Mas quais seriam as mais indicadas? Quais são as carnes mais magras? Pra gente, poxa, gostamos, consumimos, então vamos escolher a que é um pouquinho mais magra. A mais magra, bom, começa com o sim, o lagarto, o patinho, o filé mignon. O filé mignon é considerado mais... São aquelas que você não vê tanta gordurinha aparente. Agora, aquela crosta da picanha, não, que é aquela parte gordurosa. O próprio contra filé, toma cuidado, porque é um corte que tem bastante gordura saturada aparente. Muitas pessoas gostam dessa gordura, porque ela dá sabor, né? Inclusive, o que eu trouxe aqui que eu achei bacana, Carol, pras pessoas visualizarem, tá? O recomendado pra quem não tem colesterol, pra quem não está tratando do colesterol alto, tá? Uma pessoa normal, se recomenda que a gente ingira no máximo 300 miligramas de colesterol vindo da alimentação. Dia? Dia. É o máximo recomendado. Trouxe aqui, Carol, só pras pessoas visualizarem o que significa 300 miligramas. Olha o que que seria. Três fatias de queijo prato no café da manhã, um contra filé de 100 gramas no almoço e uma coxinha de frango com a pele no jantar. Então, você vê que é o máximo. Só isso? Comeu isso? Comeu isso aí, tem 300 miligramas. Não pode ter mais nada além disso. Não pode ter manteiga, não pode ter outro pedaço, não pode... Parou por aqui. Não pode colocar, de repente, uma gordura que tenha? Não, não. Isso seria o limite do 300 miligramas. Para quem está com colesterol alto e está em tratamento, no máximo 200 miligramas dia, que é esse pratinho aqui do lado. Aqui, o que que diminuiu? Quatro salaminhos? Quatro salaminhos e um contra filézinho aí de 100 gramas. Dê um exemplo só para as pessoas terem noção de como é fácil extrapolar. Nossa. Porque muitas pessoas comem muito mais além disso. Comem a manteiga, comem muito mais queijo, colocam embutidos em outros horários e aumenta o tamanho dos cortes, né? E só no churrasco, gente? Só no sabadão que tem churrasco. Vai assim, três vezes, quatro vezes isso que está aqui. Exatamente. Bom dia. Como é que a gente vai proteger, então? Vamos passar para a coisa aqui do bem? Mas vamos colocar mais uma perguntinha? Vamos. Vamos ver de quem quer. Olha lá. Pode mandar, hein, gente? A gente adora as perguntinhas ao vivo. É da Amandinha, Brunelli, querida fã. Adoro essa menina. Beijo para você. Ela botou nossa fotinha, ó, quando ela veio aqui. Ah, que belezinha. Olha lá. Boa tarde. Por favor, gostaria de saber se o ômega 3 em cápsulas pode ser uma alternativa de ingestão de boa gordura. Obrigada. Beijo, Amandinha. Obrigada sempre pela participação. Ômega 3 em cápsula. Ômega 3 nos alimentos. Na verdade, assim, para quem é um comedor de peixes, né, três vezes por semana, ingere um peixe como salmão, atum, arenque, sardinha. Não precisaria se preocupar com a suplementação. Mas hoje a gente sabe que poucas pessoas comem o peixe. Porque no trabalho, numa quantidade bacana. Então, a cápsula de ômega 3 é uma alternativa, sim, tá? Só um alerta, tá? A gordura ômega 3 é uma gordura poli-insaturada. A gordura poli-insaturada, ela é super bem-vinda. Aliás, a gente falou de uma pauta só sobre isso, né? Mas o grande problema, nutrição é sempre exagero, né, Carol? Os óleos poli-insaturados, eu dei o exemplo da canola, da linhaça, da própria soja. Os óleos, de um modo geral, que são as gorduras poli-insaturadas, ômega 3 é uma delas, que também tá no peixe. Ela pode ser oxidada em excesso. Então, quando você ingere muita gordura poli-insaturada, ela passa por um processo de oxidação. Lembra que eu falei da oxidação? Aumenta a chance de aterogênese. Então, em doses calculadas. E a gente recomenda hoje, no máximo, duas cápsulas ao dia. Dependendo da dose aí que você tem do ômega 3. Do organismo da pessoa, com base, enfim, nos... O excesso não é recomendado, mas é... Nos exames. Sim, aí vai basear muito no que a gente tem pra raciocinar. Mas de um modo geral, assim, de uma maneira tranquila, até duas cápsulas, até dois gramas ao dia de suplementação de ômega 3, a antrologia considera seguro. E, pra quem tá grávida, a gente trocou nesse assunto também, uma vez. É legal, porque saíram estudos que mostram que... Mostram melhor a formação do cérebro, as crianças que... A mãe que ingere mais ômega 3 na alimentação parece ter filhos que são gerados com um quociente intelectual melhor, né? Olha só, gente. É só o excesso e tomar cuidado com a procedência do ômega 3 em cápsulas. Sem dúvida nenhuma. Porque senão pode vir contaminado por metais tóxicos, né? Porque, queira ou não, os oceanos também estão contaminados. Então, tem muito arsênico, mercúrio. E eles podem ser cancerígenos quando em excesso. Então, uma marca certificada, escrito livre de contaminantes, né? Isso é importante. Disse tudo, doutor Roberto. Eu acho que hoje, claro, a gente se depara com muitas opções. E como consumidores, né? A gente olha e fala, meu Deus, e agora? Então, com certeza, saiba a procedência e orientação. Comeritação também, médicos, nutricionistas. Eu acho que a orientação é sempre mais interessante. A Mandinha arrasou na perguntinha. Daqui a pouco a gente tá chegando um monte, né, Mar? Vamos colocar mais uma daqui a pouquinho, mas vamos falar dessa parte? Isso, agora vamos na parte boa aqui, Carol. Porque aqui é o tratamento, ou é a prevenção? É a prevenção, é assim. Vamos pensar em como controlar melhor o nosso colesterol. Primeiro, atividade física. Então, a atividade física é fundamental, gente. A atividade física aeróbica, tá? Que é aquela de maior resistência, em que você fica por mais tempo, que a gente chama de provas de endurance, né? Então, caminhada de uma hora, esteira, bicicleta, desde que dure bastante tempo. Não precisa ser de muita força, mas de longa durabilidade. E isso faz com que o bom colesterol eleve. Então, a aeróbia é mais legal ainda. Mais interessante, mais interessante. O que a gente faz por mais tempo. E tem um gasto ali, né, um gasto calórico, o metabolismo também. Também, também. A atividade física melhora o fluxo nos vasos sanguíneos. Quando você melhora esse fluxo, você evita que aquelas placas sejam formadas com mais facilidade. O próprio fluxo de sangue em maior velocidade também é um fator de proteção. Olha, tá vendo? Isso, a atividade física é fundamental. E caminhada e corridinha é democrático. Em qualquer lugar você faz. Coloque a roupa adequada, o tênis e vai. É de graça. Até a esteira que você comprou que tá lá no prédio, então pode virar cabine. Então, você não pode virar cabine. É de graça, gente. Pelas ruas, pelos parques, né? Então é democrático. E dá uma diferença. Eu vejo isso no consultório. Pacientes que fazem atividade física, o bom colesterol geralmente sobe. O HDL, que é o protetor. Olha só. E depois vamos falar dos triglicérides na próxima etapa, que também ajuda a controlar. As fibras, Carol, eu trouxe aqui alguns exemplos. O que as fibras fazem? Elas diminuem a reabsorção do colesterol que tava vindo pela bile. Que é aquela que volta pra dentro do corpo. Então aí os alimentos podem favorecer. E vou falar também daqui a pouco do fitosterol. Que fibras eu trouxe aqui como exemplo? Eu coloco aqui como campeão a veia, tá? Principalmente o farelo. Tá. Por isso que então a gente fala que a veia faz bem pro coração. Sim, sim, sim. E aumenta, enfim, diminui o colesterol. Diminui o colesterol ruim. Então ele pode ser uma grande ajuda. Aliás, uma dieta mais rica em fibras, quem ingere 20 a 25 gramas de fibras por dia, tem menos doença cardiovascular e menos diabetes, Carol. Olha que legal. E ao mesmo tempo que a fibra diminui a absorção do colesterol, também diminui a absorção da glicose. Então o índice glicêmico diminui. Ou seja, a fibra é tudo de bom. Tudo. Aliás, uma dieta... Sempre com água, né? Sim, sempre com água. E só não exagerar, porque fibra em excesso também diminui a absorção de alguns nutrientes, mas só em excesso, né? É muito difícil, né? Hoje em Brasília tá comendo um pouco. É, tá comendo um pouco. Trouxe aqui a farinha da linhaça, também moída. A linhaça moída também é muito bacana. Trouxe aqui a soja, tá? Que é um exemplo, estudos com a soja mostrando o melhor controle do colesterol mesmo. Não só a soja, Carol, mas as leguminosas. O feijão, aliás, o prato que a Manu vai fazer é com o feijão branco. Aliás, só uma parte aqui que eu acho interessantíssimo isso. O feijão branco tem uma fibrazinha, é uma glicoproteína, é uma estrutura chamada faseolamina. O que a faseolamina faz? Ela diminui a quebra do carboidrato para ser absorvido. Como o orlistate, não vou falar o nome comercial, que é aquele que diminui a absorção da gordura. Sim. O orlistate é o nome do princípio ativo. Ele é diminuir a absorção da gordura para dentro do corpo e ajuda a perder peso. A faseolamina faz isso com o carboidrato. Diminui a absorção de parte do carboidrato que você ingeriu. A faseolamina, que inclusive pode ser prescrito em cápsulas por profissionais, né? Geralmente médicos. É extraído da casca do feijão branco. E a Malu vai fazer um afeijoado com feijão branco. Um tutu. Um tutu com feijão branco. Então, neste caso, doutor Roberto, se a gente quer comer um pouquinho mais de carboidrato, vai exagerar um pouquinho, porque o carboidrato, né? Sabe que é muito gostoso um prato de macarrão e tal. Tudo bem que não combina o macarrão e depois o feijão. Mas se consumirmos desta maneira, fizemos lá o prato da massa e depois consumimos um pouco de feijão branco, ele diminui a absorção desse carboidrato. É isso? Sim, diminui um pouquinho. A quantidade... Sempre temos que ter um pouquinho de feijão branco. A quantidade de faseolamina que os estudos mostram agir, ela é extraída do feijão branco, mas é concentrada numa dose maior. Para ter a dose, que seria muito bacana, teria que comer muito feijão branco. Aí vem o valor calódico que atrapalha. Entendi. Mas entendi esse raciocínio. É válido. É isso. É válido. Eu pensei nesse prato pensando nisso. Que legal. Então coma o feijão branco e delicíssimo esse tutu que a gente vai fazer daqui a pouco. E os outros feijões também. Elvira, grão de bico, soja... Então para quem tem diabetes, sensacional. Sensacional, sensacional. Olha só. Só não exagerar no volume. Coloquei aqui a alcachofra também e tem outras fibras. As folhas são fibras também, mas as fibras chamadas solúveis são as mais interessantes para o controle do colesterol. Nos legumes, as fibras estão na casca ou estão no legume inteiro? Geralmente na casca. Principalmente a pectina, que é uma fibra solúvel, está na casca da maçã, por exemplo. Então se fala que quem come uma maçã por dia, os cardiologistas americanos falam isso. Visita menos o cardiologista, quem come uma maçã por dia. Por causa da pectina da sua casca. Que também poderia estar aqui como exemplo. Tem aqui a alcachofra. Uma dica da aveia. Em farelo de aveia, viu gente? Melhor. Melhor. Melhor do que em flocos. Duas colheres de sopa no café da manhã, duas no lanche da tarde, você pode diminuir até 5% do seu colesterol total. Olha que legal. Inclusive é um colesterol ruim. Aliás, eu faço isso. Olha que bacana. E funciona. É um hábito do Dr. Roberto. Os fitoesteróis são componentes encontrados em alguns óleos vegetais. Os fitoesteróis, eles têm a capacidade de diminuir a reabsorção do colesterol. E idem como a fibra faz. Então o que a indústria já vem fazendo há um tempo alimentícia? Enriquecendo com fitoesteróis, algumas margarinas, eu trouxe aqui, não vou falar o nome comercial, mas tem que estar escrito lá. Enriquecida com fitoesteróis, tá? Dentro de uma dieta equilibrada, obviamente, porque tem calorias, por favor. E agora a indústria está enriquecendo fitoesteróis em alguns iogurtezinhos. Que legal. Tem de várias marcas, tem duas marcas que você pode... Guarda essa embalagem aqui, o formato, só não está com rótulo. Está lá escrito, enriquecido com fitoesteróis. Que é bacana, diminui essa absorção do colesterol. E existe o fitoesteróis prescrito em cápsulas já, tá? Em caixas com prescrição médica. O fitoesteróis também você pode usar como se fosse... Manipulados. Não pronto já. Ah, pronto. Já a linha pronta de farmácia que o médico prescreve. Mas, gente, precisa ser com orientação. Não sai tão muito, né? Mas sem dúvida é mais natural, porque é extraído de alimentos, né? Que legal. Vamos fazer só mais uma perguntinha antes da gente falar do outro? Vamos. Vamos lá, mais uma perguntinha na tela. Chegou um monte de perguntinha. Ai, meu Deus, que delícia. É da Flávia. Flávia, um beijo pra você. Ai, adorei a foto. Chique. Com óculos. Queria saber se quando a taxa de colesterol está alterada, causa algum sintoma. Excelente pergunta. A gente sabe que... Vamos lá, fazer o nosso check-up e a gente olha e fala assim... Nossa, tá tudo ruim, não tô sentindo nada. Sente alguma coisa? Existe assim, em termos de sentir... Flávia, aliás, o nome da minha irmã. Beijo, minha irmã. Beijo. O colesterol em si, quando ele tá lá e começando a entupir teu vaso sanguíneo, nenhum sinal, tá? Não vai ter nenhum sintoma, nada que te aborreça. Mas existem alguns sinais físicos que podem chamar a atenção do médico e o colesterol dessa pessoa tal. Um são umas... Parece umas plaquinhas amareladas chamadas chantelasma. O chantelasma, ele pode parecer na pálpebra como se fosse umas verruguinhas, pra quem tá em casa entender, de uma cor amareladinha, meio planazinha. Chama chantelasma. Existe também uma marca que é na íris, tá? Nesse... No olho aqui, fica uma marquinha meio esbranquiçada na borda da íris. Jura? É um sinal de que o colesterol dessa pessoa pode estar alto. Olha! Pode estar alto. Isso e o chantelasma. Em termos de sintomatologia, é isso. Tá. Sinais. Sinais físicos. E tem que fazer os exames todo ano. Todo ano. De preferência, sem dúvida. Quem é o grupo de risco que mais precisa tomar cuidado, Carol? Primeiro, quem tem história familiar. Meu pai, minha mãe teve colesterol alto, teve doença cardíaca, mulheres abaixo de 65 anos e homens abaixo de 55 anos, é considerado precoce. Então, histórico familiar tem que já começar a se preocupar a partir dos 20 anos de idade ou crianças hoje, os pediatras estão preocupados, porque crianças estão desenvolvendo colesterol alto. Nossa. E adolescentes. Então, também precisa tomar cuidado, porque é um grupo que às vezes falava, não, Deus sabe colesterol só quando eu tiver meus 50 anos de idade. Não, tem pediata e já pede. Porque se já começa a formar as primeiras agressões dos vasos sanguíneos, já iniciam na adolescência. Quem tem que ser? Principalmente o que está obeso. A obesidade no adolescente é preocupante. Então, diabéticos têm que dosar colesterol com muita frequência, porque eles são um grupo de risco. E quem é cardíaco, quem tem pressão alta, né? O sedentário, quem está obeso, tem que ir lá vigiar o colesterol, porque são fatores de risco que vão se somando. É sempre, através, se pergunta do diretor, do hemograma, dosando no sangue. Isso, o exame de sangue dá uma noção bem maior, até porque tem mais dados que o médico coleta hoje, né? A gente pede o colesterol total, as suas frações, pede os triglicerídeos, nós vamos falar sobre isso, só sobre isso, porque é uma pauta à parte. Tem marcadores que a gente pede pelo sangue, se seu vaso sanguíneo já está inflamando. Olha só! São marcadores de risco futuro, preditivo, que a gente dosa no sangue hoje, que se tiver alterado, a gente entra com tratamentos mais enfáticos, né? A gente tem que ser mais enfático com o paciente, porque olha, você está tendo um marcador de risco hoje, que está aumentando em 20% você ter um infarto daqui a 10 anos. Olha isso! Então a gente hoje tem como monitorar... É possível! É possível, aliás, a medicina evoluiu, né? A gente não pode ficar para trás, não. Hoje a medicina preventiva tem que ter um mais fácil, né, Carol? Não é só esperar ter o problema. Depois que teve o infarto, que teve a esquemia cerebral, é que você vai pensar na prevenção. A prevenção é bem mais barata. É bem mais barata. Inclusive os tratamentos oficialmente, hoje, para os pacientes que têm... Bom, primeira medida, o meu colesterol está discretamente alto, não está muito alto, eu vou lá fazer minha atividade física, mudar minha alimentação, evitar esse excesso, vou ingerir mais fibra, posso ingerir alimentos enriquecidos com fitesterol. Dá uma controlada. Fui lá, consegui controlar, pronto. Isso é uma mudança de estilo de vida, alimentação e atividade física. Corrigiu, seu problema não era genético. Agora tem pacientes que não, tentam corrigir e não conseguem, tá? Aí entra as estatinas, que não é nome comercial, é um grupo de medicamentos que atua no tratamento do colesterol quando é uma produção excessiva do fígado. Não tem alternativa, tem hoje as estatinas e o exetimibe, que é um outro medicamento que podem ser usados separados ou associados, mas que é fundamental ser prescrito por médicos para esse grupo. E, claro, quem também tem que fazer o tratamento com o medicamento, também evitar o consumo, também fazer atividade, porque daí a pessoa é medicada, fala, não, agora estou tomando remedinho, agora não preciso mais fazer ginagem. Remédio e continuar, se não, não faz sentido. É que nem apagar incêndio, toda hora jogando fogo de novo. É verdade. Não, não, não adianta, tem que ser dentro de uma estratégia, se não, não funciona. Só posso dizer, sensacional, agradecer nossa audiência e agradecer, doutor Roberto, porque, olha, é sempre uma aula, tá vendo, deu pra entender tudo. Agora a gente sabe como tá funcionando, como é que vão as caixinhas do bem, as caixinhas mais perigosas. Mas o mais importante é entender, pra colocar em prática, né, não é difícil, acho que a gente consegue com essa aula maravilhosa. Sem dúvida, se cuida, né? Muito obrigada mais uma vez, doutor. Eu te agradeço, Carol. Lembrando que doutor Roberto Navarra é nutrólogo e clínico geral, vem às segundas-feiras, quinzenalmente, é o nosso Você Bonita. E cuida de um site com o maior carinho, que vale acessar, porque tem muita dica bacana. www.nutrasaude, tudo junto, .com.br, nutrasaude.com.br. Um beijo dos meus pais que estão te assistindo, estão aqui em São Paulo. Pai, mãe, Dalva e Nilo. Um beijo, dona Dalva. E do todo o programa. E do seu pai? Nilo. Nilo. Obrigada pelo carinho, que fofos. Podiam ter vindo aqui. Podiam ter vindo. Da próxima vez vocês vêm. E eu tô sabendo que a senhora cozinha com uma beleza. Obrigada, doutora. Tchau.